E eu escutei com todas as letras, você nunca vai viver disso, você é pobre, preto e não tem genética. Independente se tá feliz, se tá contente, se tá pobre, se tá rico, se tá grande, se tá seco, se tá indieta, se não tá, se tá tomando bomba, se não tá, eu tô aqui fazendo isso. Cara, eu vou morrer falando isso e por isso que eu tenho esse canal, pra elucidar vocês sobre essas coisas. Porque eu tenho certeza que ninguém vai falar disso assim tão abertamente, até tem gente que fala, mas não com tanta crença, que acredita mesmo de fato nisso. Então eu não quero copiar os caras, me copiar e achar que vai ficar igual, porque eu tenho vivência nisso aqui, eu vivo isso aqui, eu respiro isso daqui. Eu conheço o meu corpo como eu conheço a minha pemba, entendeu? Entendeu? Então, esse é o mal do atual. As pessoas não conhecem, elas não se conhecem, elas só copiam. Ah, eu vi o Fusebom, eu vi o Ramon, eu vi não sei o que. Esquece isso, veja você, olha no espelho e fala assim, cara, o que eu não preciso? É engraçado, as perguntas mais comuns que vem no Instagram pra mim. O que você acha? Eu acho. Como assim o que eu acho? Eu não sou Deus, não. Eu quero saber o que você acha de você. Eu quero saber quando você tira a roupa e olha no espelho, o que te agrada e o que não te agrada. Porra, eu queria mais ombro, vai treinar a porra do ombro. Ah, eu queria mais peito, treina a porra do peito. Ah, eu queria o abdômen, faça dieta e faça abdômen. Faça cardio. Ah, eu queria mais coxa, vai agachar. Sabe, é simples, mano. E aí as pessoas, elas delegam o seu resultado para o próximo. Esse gê mandou uma mensagem pra mim, uma menina falando, cara, minha fã, não sei o que. Ah, você acha que eu consigo ser figure? Eu nem respondi mais. Porque só nisso ela já entregou a responsabilidade dela pra mim nessa pergunta. Porque não sou eu que acho se ela pode ser figure. É ela que tem que ser. Sangue do olho e falar assim, mesmo que todo mundo ache que não, eu vou dizer sim. Porque quando eu escolhi ser fisiculturista lá atrás, eu tinha 60 quilos, todo mundo falou que eu não ia ser nada. E eu me tornei o que eu me tornei hoje. Um influenciador, um motivador. Tem vários títulos como amador, graças a Deus, e virei profissional. E vivo disso. E eu escutei com todas as letras. Você nunca vai viver disso. Você é pobre, preto e não tem genética. Não tem dinheiro. Então, você não vai viver disso no Brasil. Hoje em dia eu vivo disso no Brasil e levo o que eu tenho de melhor pra vocês. Mas por quê? Porque eu acreditei em mim. Porque quando eu olhava no espelho, eu vi o quê? Um jogador de futebol. Magrinho, corria pra caralho, seco. Vou jogar bola, né? Você é bodybuilder, fisiculturista? Não tinha genética nenhuma. Meu pulso era fino igual o dedo. Que é assim que você via, né? Não é igual hoje. Hoje o pessoal vê as pessoas. Nossa, olha a genética do fulano. Olha a genética dela. Olha a genética. Não, eu não quero saber. Vou falar uma verdade pra vocês. Foda-se a genética. Eu quero ver o trabalho duro. Eu quero ver o sangue do olho que você tem. Eu quero ver a honra que você tem de falar assim. Eu vou ter perna grande. Eu vou ter braço grande. Se você for mulher, eu vou ter a bunda grande. Eu vou ter a cintura. Não interessa o que você quer. Eu quero saber se você tem culhão pra isso. Porque um dia, tipo, eu tava na academia. E aí, eu fazia jiu-jitsu nessa época. Os caras brincando, me deram um atalhão. Me deram minhas calças. Zoeira de homem. Zoeira de academia. Né? Coisa daquela época, não tinha bulho. Não tinha essa babaquice que tem hoje. E aí, tinha umas meninas olhando o treino. Todas giram na minha perna. Todas. Apontaram assim. Caraca, que perna fina, mas é muito feia. Parece um funil. Por quê? Eu fazia a barra paralela na pracinha. Eu tinha o peito e as costinhas largas. E a perna era o cabelo. Parecia um fone de ouvido. Sabe o fone de ouvido? Era a minha perna. Daquele dia, eu falava assim. Elas nunca mais, nunca mais, elas vão falar isso na minha perna. Pelo contrário. Quando elas olharem a minha perna de novo, elas vão... Pá, pá. E aconteceu isso. Mas por quê? Porque eu decidi isso. Ninguém é dono do meu futuro. Só eu e Deus. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender a profundidade dessa parada? É igual eu chegar pra você e falar assim. Cara, você não vai dar errado. Você fala assim. Não, eu não vou dar errado. Eu vou dar certo. Eu determino, eu profetizo agora que eu vou dar certo nessa porra. E é assim que acontece. Mas o que acontece hoje? Ah, o que você acha de mim? Você acha que eu sou bonito? Você acha que eu sou feio? Você acha que eu sou forte? Você acha que eu sou magro? Você acha que eu tenho genética? Irmão, esquece essa porra, cara. A geração tá ficando uma merda por causa disso. Porque acabou a autoconfiança. Nunca deixa isso acabar em você. Se isso acabar em você, você tá morto. Você morreu. Pode enterrar, filho. Pode fazer o que você quiser da vida. Porque você já era. Então, não permita isso. Na sua vida. Isso é pra corpo, é pra estudar, é pra conhecer um país, é pra ter dinheiro. É pra qualquer coisa. Porque se fosse pelas pessoas, da onde eu vim, eu ia ser um fudido que nunca ia sair dela do governador, morando na mesma casa, sem dinheiro no bolso. Hoje eu conheço mais de 3, 4 países diferentes. Já viajei, já competi fora. Tô aqui, fazendo meu vídeo. Continuo viajando, conhecendo pessoas, motivando gente. E tendo a minha vida. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu shape. Você tem noção do que é isso? Que ninguém me manda. Tem noção o quanto é bom eu falar isso? Ninguém me manda, mano. Eu sou dono do meu corpo. Se eu quiser pegar aquilo, agora eu quero morar lá, numa puta que pariu, eu vou. Pensa nisso. O exemplo não é quando você tá tomando bomba, quando você tá ali, pimpão. Não, é o dia a dia. Então, o meu dia a dia é exemplo. Claro que eu não vou falar que eu sou exemplo pra tudo. Não é isso. Mas aqui dentro, eu falo, eu sou exemplo aqui dentro. Então, eu dou o gás todo dia, como se fosse subir o Olímpia daqui a 12 semanas. Por isso que tem muita gente que se incomoda com meus depoimentos, com o que eu falo, porque eu vivo essa porra. Eu não tô aqui de passagem. Eu vivo isso aqui a idade deles. Então, pra bater comigo, trocar ideia, pra debater qualquer coisa, disso aqui, meu irmão, não tô falando que eu sou o pita. Não é isso. Mas tem que ter argumento. Tem que chegar, meu irmão, e chega humilde, hein. Chega devagar. Não vem falar bonitinho, não sei o que. Não, eu quero saber de vivência. Eu quero vivência aqui dentro. É igual campo de guerra. Você dá tiro no stand ou tu vai pra rua, trocar tiro, subir morro, invadir, sei lá o que, guerra, não sei aonde. Uma coisa é você tá ali, ó. No stand de tiro, bota o fone, né. Pega ali. Pá. Ou acertei. Eu quero ver no meio do tiroteio no escuro, com uma sensação de morte na tua cara, se tu tá trocando tiro legal. É isso que eu passo todo dia na academia. Por quê? Independente se você tá feliz, se tá contente, se tá pobre, se tá rico, se tá grande, se tá seco, se tá indieta, se não tá, se tá tomando bomba, se não tá. Eu tô aqui fazendo isso. Então, eu falo que eu sou exemplo pra eles, porque eles devem bugar a cabeça. Porque assim, cara, todo dia que eu tô aqui, o Jornal tá fazendo essa porra, maluco. Porque, ó, só quase dois anos é o Liro que tá aqui. Dois anos ele tá vendo isso aí. Ele não tá vendo isso um dia, dois. Ele tá vendo isso todo dia, há dois anos. Imagina 26 anos. 26. 26 anos todo dia. Não tem, não muda nada. Ah, tô ciclando, não tô ciclando. Então, eu falo, eu não sou natural. Eu estou natural. Mas não é porque eu estou natural que eu tô treinando uma franga. Que eu tô dando desculpinha. Não. Não é porque eu não tô comendo que eu tô dando desculpinha. Mas por que que eu não dou desculpinha? Porque eu amo essa parada, bro. E você discutir, brigar, debater com um cara que faz o que ama, é diferente.